Esse é um problema postado no canal de dúvidas do Léo Ramones, ele é um concurso do Conselho Região da Odontologia do Paraná, concurso 1 de 2016, para o cargo de nível fundamental. Nota que eles forçam a barra falando exemplos de coisas de dente, é um absurdo isso, eles acham que estão contextualizando com um exercício completamente absurdo, quem vai falar de número primo em extração de dente. Um paciente está pronto para substituir uma prótese dentária. Quando a prótese foi colocada, a idade do paciente era um quarto da idade do meu pai. Sua idade atual é um terço da idade atual do teu pai. Sabendo que o tempo decorrido entre a colocação da prótese a ser substituído e o momento atual é igual ao maior número primo menor que 10, a idade atual do paciente é, vamos analisar isso aqui, o maior número primo menor que 10 é 7. Vamos analisar o seguinte, quando a prótese foi colocada, a idade do paciente era um quarto da idade do seu pai. Sua idade atual é um terço da idade atual do pai. Então, veja, a idade dele, o tempo que passou entre a idade dele, hoje e naquele tempo, foi, vamos colocar, ontem. É um problema que exige bem pensamento. Ontem, a idade dele era a idade do pai. Vamos chamar de x a idade do pai. Não, vamos pensar, a idade dele, a idade dele hoje. A gente vai chamar de x, que é o número que quer achar. A idade do pai, hoje, se a idade dele é um terço da idade atual do pai, é 3x. Quando a prótese foi colocada, isso aqui é hoje, tá? Vamos dizer, antes, a idade dele antes, quando a prótese foi colocada, é x menos y. Vamos supor que a prótese foi colocada a y anos atrás, certo? Então, a prótese foi colocada a y anos atrás, e a idade do pai, naquela época, era 4 vezes x menos y, certo? Porque ele era a idade dele, era um quarto da idade do pai. Agora, presta atenção. A idade do pai, hoje, é 3x. Só que, há 4 anos atrás, se eu pegar o 3x e tirar... Mentira, vamos por assim. Se eu pegar 4x menos y, a idade do pai, antes. Se eu somar o tempo decorrido, y... Eu vou ter a idade do pai, hoje? Isso é a idade do pai, hoje. Então, eu tenho uma equação. Sempre que eu tiver que resolver um problema, eu tenho que fazer duas equações, se eu tiver duas variáveis. Como eu tenho uma variável, eu já fiz uma equação. Sabendo que eu tenho em anos decorrido, a colocação da prótese a ser substituída, o momento atual é igual ao maior número que é maior que 10, beleza. Então, a idade é 7. Ah, então, a idade é 7. Eu podia colocar aqui tudo x menos 7, 4x menos 7, 7 e 7. Resolver essa equação, não precisava nem de sistema. Eu estava pensando num sistema. Então, 4x menos 28 mais 7 é igual a 3x. Então, 4x menos 3x é igual a mais 28 menos 7. Equação do primeiro grau. Isso aqui eu não vou explicar, não. Procura lá a equação do primeiro grau. Então, x é igual a 21. Então, o x é a idade dele hoje. Hoje ele tem 21 anos, porque é isso a pergunta. Qual a idade atual dele? E a idade atual eu chamei de x, ok? Dá joinha aí. E aí E aí E aí Obrigado.